Quem utiliza os trens da CPTM deve ficar atento. A companhia deve paralisar toda a operação da linha 9 Esmeralda entre Osasco e Grajaú nos próximos finais de semana. A empresa diz que a operação servirá para modernizar o sistema. Serão nove domingos. Nos próximos quatro, a linha 9 Esmeralda ficará fechada. Na etapa seguinte, a partir do dia 22 de abril, durante cinco domingos, a circulação ocorrerá somente no trecho entre as estações Osasco e Pinheiros. Como alternativa, a CPTM acionará o plano emergencial com 40 ônibus que circularam de graça nos trechos de maior demanda. O programa de modernização da linha inclui a troca da fiação, postes e sinalização. A obra já estava programada para acontecer, mas foi antecipada por causa da série de ocorrências que paralisaram a linha e trouxeram transtornos para os passageiros. Desde o início do ano, a CPTM registrou 13 ocorrências em suas seis linhas. Cinco delas atingiram a linha 9 Esmeralda. Uma das últimas ocorreu na manhã do dia 14 de março. Um defeito no sistema elétrico paralisou uma das vias e afetou quase 30 mil usuários. Possivelmente, em virtude da questão de alteração significativa do tempo, ou seja, o calor muito grande durante o dia, a noite esfria, e isso há uma relação muito direta com o filtrolo, que é o condutor de energia. Com a modernização, a CPTM espera que o intervalo entre os trens caia um minuto até 2014. No último ano, por causa da integração com o metrô, o número de passageiros na linha 9 Esmeralda praticamente dobrou. Passou de 266 mil para 500 mil usuários por dia. Aos domingos, esse número cai para 100 mil passageiros. Por isso, esse foi o dia escolhido para a realização das obras. Nosso objetivo é chegar em 2014 nessa linha, com três minutos, como as demais linhas. Então, os índios do intervalo do trem. Então, os índios do intervalo do trem.